Você usa a ferramenta boas práticas no seu estabelecimento? Deve usar. Importantíssimo. As boas práticas são 50% do resultado final do seu trabalho. No mínimo, 50%. Contaminação cruzada. Más práticas é o que ocasiona. Boas práticas, aparência pessoal do seu colaborador, barba, unhas, adornos, brinco, perfume, nada disso pode. Existe uma cartilha feita pela Anvisa de boas práticas de fabricação, BPF. Essa cartilha você consegue adquirir facilmente para segui-la. Você terá um resultado excelente, tanto na parte pessoal, quanto também nas instalações. Como higienizar seus utensílios, como higienizar mesas, piso, como sanitizar no final do expediente. Tudo isso faz parte das boas práticas. Existe um POP, que é o procedimento operacional padrão, um checklist para você fazer isso. Você vai ter um resultado final excelente, uma carne de boa qualidade, uma linguiça sem soltar líquido. Vocês vão... Boas práticas pessoal, vamos utilizar.